Deputado Sórcia de Cavalcante, deputada Bia Kicis, deputada Carla Zambelli, nós só agradecemos o esforço, a dedicação em nos ajudar a encontrar esse espaço aqui, Nereu Ramos, para a realização do lançamento da fundação do Fórum do Brasil. Muitíssimo obrigado por tudo isso. Nós aqui, padres e pastores, estamos agradecidos de coração, porque estamos construindo juntos essa instituição que vai ajudar muito a unir a nossa nação, os cristãos, os católicos, os ortodoxos, os evangélicos, com as nossas pautas cristãs. Defender a vida, Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o Fórum do Brasil.